O blog do turismo de Pernambuco, mais uma vez participando aqui do Festival de Turismo de Gramado Festures e conversando aqui com Marta Rossi, organizadora, dona do festival, dona de Gramado, essa simpatia que sempre recebe não só os pernambucanos, mas todos muito bem, que vem a cidade de Gramado, futura prefeita, vamos dizer assim, da cidade de Gramado. Em primeiro lugar, quero agradecer você dar mais uma entrevista aqui pra gente no blog do turismo de Pernambuco. Já começa te perguntando como é que está o festival, como foi esse primeiro dia. Olha, primeiramente, te dizer que é um prazer estar te recebendo novamente em Gramado. Um prazer muito grande estar recebendo essa grande caravana do Nordeste, comandada pelo nosso amigo André Portela, que agita o Nordeste inteiro, aliás, ele agita o Brasil, não sei onde, ele não se infiltra pra trabalhar atividade turística. Hoje foi eleito a sétima operadora do país no evento da Broca, quer dizer, entre 15, só perdeu pras grandes e poderosas, né? A TAM, a Azul, a Durlein, ele ficou em sétimo lugar. Parabéns, André. É um rapaz trabalhador, é um rapaz dedicado, é um rapaz honesto, isso, e de uma transparência e uma simpatia toda prova, né? Então, olha, bem-vindos à nossa casa novamente, bem-vindos ao Rio Grande do Sul, bem-vindos a Gramado, bem-vindos ao Festures, e obrigado, Pernambuco, obrigado a todo o Nordeste por todo o apoio que nós recebemos ao longo dos anos. Dia movimentado, bem agitado, corredores cheios, e dá para perceber que muitos negócios acontecem, né? Estão ali sendo feitos no momento do evento, que é o grande objetivo, não é isso, Marcos? É verdade. O festival de turismo, Festures, como carinhosamente o Trade Chama, ele sempre teve força neste viés que são os negócios, que é o mercado B2B. E nós vínhamos trabalhando intensamente, por ser um ano atípico, um ano difícil, né? Triplicamos o nosso trabalho para que o sucesso e o retorno para que aqueles que aqui viessem fossem o mesmo das edições anteriores ou ainda maior. A expectativa, embora o resultado em termos de venda de espaço, o resultado nas inscrições prévias superou as nossas expectativas, mas a expectativa do momento é muito grande, porque o grande volume, digamos assim, de participantes é o sul do Brasil, que é aquele que faz a inscrição na hora. E nós tivemos aí um período de muita chuva, principalmente na noite da solenidade de abertura, o que nos deixou um pouquinho preocupados quanto à resposta positiva do sul do Brasil não se sentir. E na quinta-feira de noite nós fizemos uma abertura e do palco nós assistimos, que com todo aquele frio, que com toda aquela chuva, nós estávamos com a plateia absolutamente tomada. E ontem, ao fazer a abertura da feira, isso aí foi para nós um grande momento, a gente ficou muito feliz quando viu o volume de profissionais que já estavam acessando ao evento, que permaneceram até as 20 horas do momento que a gente fechou a feira. Foi muito, muito gratificante para nós, que temos essa preocupação de dar o melhor para quem acredita no projeto que nós fazemos. A imprensa, nós recebemos ontem um número não oficial de pelo menos 14 mil pessoas circulando pelo evento. No momento de crise, é sucesso total, com certeza. Com certeza. E esse volume de pessoas que a gente espera até ultrapassar, temos que considerar o dia de hoje ainda, esse número de pessoas são de profissionais. Isso que eu acho extremamente importante, porque a resposta dos profissionais, atravessa um Brasil como vocês, como quem veio lá de Tocantins, atravessa o Oceano Atlântico como quem veio da Europa, para vir aqui fazer negócios, sabendo que o país atravessa o momento difícil. Mas aquilo que eu sempre digo, as crises passam. Então, as pessoas, o turismo hoje é um setor da economia que aposta no futuro, ele não vive apenas o momento. Por isso que a gente tem, como setor, tem essa facilidade de se readaptar as diferentes situações que o mercado apresenta. O festival é tão profissional que quem acompanhou o primeiro dia de debate de fórum e esteve lá no Palácio dos Festivais, viu um secretário do Ministério sendo acolchado, sendo colocado à frente de grandes profissionais da imprensa, dos nomes mais importantes. E eu acho que o festival tem essa característica. Tudo bem que todo mundo patrocina, todo mundo participa, mas se debate temas importantes, e sem dúvida nenhuma o turismo é um tema importante e o secretário foi colocado contra a parede, contra ações. Eu acho que isso é que é legal. Todo mundo vem para cá para discutir um tema tão importante, tão relevante para o país, para a economia, para a geração de emprego, que é o turismo. É verdade. Além dos negócios, eu sempre digo caminho ao conhecimento. Além dos negócios, caminho ao debate. O que nós queremos? Para onde nós vamos? O que é o nosso negócio? E essa oportunidade de enfrentamento no bom sentido, e que foi o que aconteceu ontem, a iniciativa privada, ela vem fazendo sua parte, mas ela precisa de respostas claras, positivas, transparentes, e sobretudo, planificadas do governo. Então, o que a imprensa, os principais veículos de comunicação, que estavam ontem no debate fizeram, foi justamente cobrar respostas de uma indústria que precisa ser planejada pelo governo federal. Uma indústria que precisa do aporte do governo federal. A iniciativa privada precisa desse suporte. Ela não pode caminhar sozinha se ela quer um desenvolvimento econômico amplo e atingir todos os mercados. Bom, deixa eu me recolocar aqui pertinho da Marta para a gente encerrar essa entrevista. Está acontecendo aqui o segundo encontro, né, da Cristina Lira em Gramado, um evento importante também, que é um braço hoje, né, do festival. E a Marta veio prestigiar a Cristina, que é uma grande jornalista, trabalha muito pelo turismo, não só de Natal, mas pelo Brasil todo, inclusive em Portugal, que é legal que esses encontros vão movimentando também o dia antes do evento maior, que é a feira que acontece a partir das duas horas. É verdade. Tu sabe que uma das coisas mais gratificantes do Festuris são as inúmeras ideias que surgiram e se transformaram em realidade a partir do Festuris. E este encontro de hoje é um exemplo deles. E assim como foi o Arroz Amigo, assim como foi ontem, os 10 anos da rede, nasceram dentro do Festuris. e crescem com o Festuris e ajudam o Festuris a crescer muito mais. Meu carinho, meu muito obrigado a todos. Bom, a Marta é a cara do festival, é a cara do turismo. Pena que a Silvia não está mais aqui entre nós. Também era uma pessoa maravilhosa, sorridente, tão alegre e feliz. Mas os filhos dela estão aí tocando o projeto junto com você. O blog agradece sempre estar aqui. Muito obrigado. O festival sempre nos ajudar a vir mostrar um pouco desse mercado importante que é o mercado do sul, que é mostrar um pouco desse lado importante que é Gramado, que é um destino maravilhoso. Espero voltar sempre para ver sempre esse sorriso. Você que eu sei que é fã dos pernambucanos. E sempre quando fala de Pernambuco, tem aí um gostinho. Eu sei das suas histórias um pouco com o Pernambuco. E é sempre bom mostrar você para os pernambucanos, porque eles também gostam muito de você. Muito obrigada. Obrigada a todos mais uma vez. E eu espero estar muitas vezes neste ano que entra em Pernambuco. Eu até me comprometi com o André Portela, mas conto com o Pernambuco, com o estado do Pernambuco, com o Nordeste em 2016 aqui em Gramado.